Então, retomando, o ML foi criado entre 1994 e 1996 pela Rational. E por que essa representação formal de objetos e classes, da orientação a objetos, foi criada? Porque ao contrário de modelos de bount dados, na orientação a objetos, ela nasceu na programação e na época que ela nasceu não tinha uma forma de você fazer diagramas ou representar as coisas. E com o passar do tempo, principalmente para coisas como modelos conceituais, e depois a gente vai ver que o modelo lógico, ele começou a surgir a necessidade de eu ter uma forma de representar e discutir as coisas. Então eles resolveram padronizar isso, para não ficar aquela saracuteada de cada um fazendo de um jeito, e aí eles criaram um ML. Então no ML você tem a ideia de classes, né? Que, inclusive com o tempo ela foi mudando, a nova especificação muda isso, mas a gente vai adotar o sistema mais convencional, que as classes são esses retângulos com três casinhas, certo? E que no topo tem o título da classe, tudo bem? Os objetos, eles são instâncias de uma classe. Então lá à direita, ali eu estou mostrando em um ML como é que é essa representação. A classe, ela tem o título, e você vai colocar ali os atributos, onde você vai colocar cada atributo, dois pontos, o tipo, tá? Um objeto pode ser representado em um ML? Pode, tá? Ele vai ser, também vai ter, vão ser duas casinhas, tá certo? Ali não está, mas ele tem que ser, o nome, o título é sublinhado, não está ali, mas ele é sublinhado, certo? E na casinha, na segunda casinha, eu vou dizer quais são os valores que ele tem para cada atributo, tá certo? É importante mostrar que ele não tem a terceira casinha, porque a classe define quais são os métodos, não é? O objeto, ele tem aqueles métodos disponíveis, mas eu não preciso repetir para dizer que ele tem aqueles métodos disponíveis, tá certo? Então, é, bom, isso aqui eu já passei. Então, aqui está a forma correta, como eu falei, né? Então, vocês notam que o título do objeto, ele é representado por um sublinhado, e ele é ligado por uma seta pontinada. É muito raro eu representar objetos num diagrama ML. É só casos excepcionais. A gente raramente vai fazer isso aqui, ou talvez nunca, tá certo? É só para vocês saberem que isso existe. Mas o mais comum é que a gente represente as classes, tá certo? Eu também posso, em ML, fazer assim, se eu quiser. Se eu não quiser mostrar no diagrama a classe, porque no ML você pode esconder e mostrar o que você quiser, eu posso só colocar o objeto, o título, dois pontos, qual é a classe que ele pertence. Bom, agora vamos falar dos atributos. Então, eu vou voltar agora para o modelo de entidade e relacionamento, tá certo? No modelo de entidade e relacionamento, os atributos são representados dessa maneira. Porque, ao contrário do ML, no entidade e relacionamento, não existe uma entidade, uma instituição que formalizou a forma como se representam as coisas, tá certo? Por essa razão, tem representações alternativas para as mesmas coisas, tá certo? E eu vou mostrar as mais comuns, essas vão ser as representações padrões que a gente vai adotar na disciplina. Mas vocês ainda vão achar autores que ainda representam outras formas que não são aquelas que eu estou mostrando aqui. Mas para efeito de padronização, para prova, essas coisas, vocês vão usar as que a gente adotar em sala de aula, tá certo? E aí vocês têm os slides disponíveis para vocês relembrarem como é que é isso. Então, uma das formas de representar atributos no modelo de entidade e relacionamento, é colocar os atributos em balõezinhos ligados ao tipo entidade, tá certo? Então, ali tem três atributos, código, nome e telefone. No modelo de entidade e relacionamento, por ser uma modelagem conceitual, em que a nossa preocupação é o usuário, a gente não representa o tipo. Então, eu não digo qual é o tipo do código, nome, eu só represento os atributos. Uma representação alternativa que é muito usada também, é essa que você tem uma bolinha e o título fica fora da bolinha, tá certo? Aqui, a gente tem algumas coisas que vocês vão ver que são bem diferentes do ML, tá certo? Os atributos, eles podem ter três categorias. Eles podem ser atômicos, tá? Então, você só põe o nome do atributo dentro da bolinha. Eles podem ser multivalorados. Se eles forem multivalorados, você vai colocar uma bolinha com uma borda dupla, como vocês estão vendo aí, que é um vetor, vamos chamar assim, tá certo? Ou eles podem ser compostos, que ele é como se fosse um registro, e aí você consegue fazer assim no atributo. Você diz quais são e liga o endereço, tá certo? Existe um conceito aqui que não há equivalente na orientação a objeto, que é chamado atributo-chave, tá certo? O atributo-chave, ele vai se tornar muito importante quando você quer distinguir unicamente uma entidade dentro do conjunto, tá certo? E ele vai ser definido como sendo valor único. Então, você vai sublinhar um ou mais atributos, porque não precisa ser só um, pode ser uma combinação de atributos, os quais, em conjunto, são únicos. Por que que na orientação a objeto a gente não tem esse conceito? Eu vou mostrar depois que na orientação a objeto existe o conceito de uma identidade única, que é criada e que é independente dos atributos. E isso faz com que a gente não tenha esse conceito na orientação a objeto. Tudo bem? O atributo-chave, se você usar o esquema de bolinhas com o título externo, ele é feito em preto, dessa maneira. Eu posso ter o atributo-chave composto, aí não está aparecendo, não sei porquê, mas o número do corredor e o número da prateleira, os dois deveriam aparecer sublinhados aí, tá? E eles fazem o atributo composto, os dois juntos fazem o atributo composto. Como é que são representados os atributos em UML? Tá certo? Bom, a gente coloca o atributo, dois pontos, o tipo. É sempre na segunda casinha, não é? Então você vai colocar o atributo, dois pontos, o tipo. Certo? Vai listar eles. Também tem aqui o que a gente chama de visibilidade, que determina, e eu estou passando rápido, porque vocês já viram isso na programação, determina quem pode acessar esses atributos. Se uma operação dele, então, se o atributo for público, todas as outras classes são capazes de acessar aquele atributo. Se ele for privado, somente operações da classe conseguem acessar ele. Se ele for protegido, os da classe e dos herdeiros conseguem acessar esse atributo. A recomendação da orientação objeto é que os atributos sejam privados. Bom, como eu já tinha mostrado, se eu tiver um objeto de uma classe, eu posso mostrar os atributos igual o valor dos atributos. Dessa maneira. Na orientação objeto, tem uma coisa que a gente não tem equivalente no modelo de entidade de relacionamento. Note que eu estou fazendo um paralelo, estou mostrando que um tem, que o outro não tem. Isso é importante, tá, gente? Que são as operações. Então, você pode representar as operações ali. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, usualmente, na parte de representação de dados, a gente não está tão preocupado em representar as operações. Então, a gente não vai, usualmente, representar as operações na disciplina. Só no caso muito especial, que eu vou mostrar lá para vocês, mais para frente. Então, apesar de que a gente faz isso no ML, você representa as operações, onde você tem lá o método, parâmetros e tipo de retorno, isso não vai ser usado aqui na disciplina. Então, a nossa terceira casinha vai ficar vazia, justamente. Certo? Então, vamos começar agora a tentar fazer um exercício aqui. O exercício que vocês vão fazer agora é o seguinte. A gente tem essa indústria farmacêutica e ela quer desenvolver um banco de dados para registrar medicamentos que ela produz. Tudo bem? E também os vírus que são tratados por esses medicamentos. Certo? Então, medicamentos, quais são os medicamentos que ela faz e quais são os vírus que são tratados. Então, o que eu quero que seja armazenado? O nome científico dos medicamentos, o nome popular e o período de incubação dos vírus. Tá certo? Isso é para o vírus. Para o medicamento, tem que ser armazenado o nome de venda e o composto ativo. Tá certo? E, em princípio, eu quero que vocês não considerem que há relação entre medicamentos e vírus. Tá certo? Então, eu queria que vocês agora tentassem fazer esse modelo. Tá certo? Deixa eu dar uma ajustada aqui, só porque o texto está pequeno. Deixa eu ver se... O texto está saindo da tela. Certo? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Então, eu quero que vocês façam isso e eu vou mostrar a resolução disso na próxima aula. Mas, eu quero que vocês façam isso tanto em entidade de relacionamento quanto em um ML. O ML, vocês já sabem, é mais fácil. Entidade de relacionamento é um exercício para vocês. Tá certo? Vocês querem que eu volte a algum slide que vocês usam aí na... Ou vocês lembram como é que representa? Lembram? Todo mundo lembra? O ML, vocês já sabem de cabeça, né? Tchau. 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 Tchau.